A CIDADE NO BRASIL Está vindo o homem da carroça. A CIDADE NO BRASIL Não se encaixa, só amiguinamente na casa. Não se encaixa, não se encaixa. A CIDADE NO BRASIL Se, senhor... Distribuição Pesada Especial Ben e Charlie Penitenciária do Estado I'm going to Santa Fe Grab me a ride We're riding blind Going down the county line Let it rain or let it pour I can hear the people say Play your song It won't take long Like a natural ragtime band Pig leg high She can't get high She just sits and sings a boo Oh yeah To me he ain't been told A cross-eyed man He said to me Let it rain or let it pour But I don't care If the sun won't shine I've been here and I've been there I've even been to Arkansas Where I found me a friend I call on my friend Let it rain, I said let it pour I don't care if the man snore West of the great divide I'm going easy to find the way I'm going easy to find the way Master Sound Let it rain, let it pour Or I just don't care I'm talking now Let it rain or let it pour Or I just don't care I'm talking now Let it rain or let it pour Or I just don't care Aquele homem está ali esperando há três dias. Aquele homem ali. Deve querer te pegar. Ele? É. Não, aquele não. Quer voltar para cá? Aquele é o melhor amigo do homem. Tem muitos querendo matar você no México. Oi, Charlie. Oi, Bill. Talvez eles sejam amigos. Era o Charles. Só isso. Acabou. Vamos fechar. O que foi, amigo? Está em boa forma, Charlie. Boa forma mesmo. Parece até que está mais alto. Mas é que eu estou aqui embaixo. Você ainda me deve. Sabe, Charlie? Não devia fazer isso. Porque os amigos são sempre um... Isso, mesmo um amigo. Eu levei dois anos para juntar aquele dinheiro. E você dois dias para gastar tudo. Era só investimento. Nós dois podíamos ter vendido aquele gado. É, no mesmo dia que roubaram tudo. Para com isso. Ora, para de conversa. Eu é que me arrisco sempre. Olha aqui, sou eu que faço tudo. Ainda não acabou de me pagar. Ainda não acabou de me pagar. Ah, qual é, Charlie? Foi falta de sorte. Essas coisas acontecem. Tem toda a razão. Eu esperei dois anos por isso. Tira o cinto. Descarrega um pouco. Por que não disse logo? Espera. Vale tudo mesmo? Para de enrolar. Vai ser divertido, Charlie. Eu vou acertar de primeira. Quer ver? Olha, atenção. Um, dois. Assim, está vendo? Olha que beleza. Agora mais um para você ver. Eu não entendo, Charlie. Já vai entender. Não precisava fazer isso. Levanta, seu inútil. Charlie, você está muito nervoso. Está vendo? Eu estou vencendo. Olha o que você pensa. Olha, eu não quero brigar com você. Levanta. Espera aí, Charlie. Vamos conversar um pouco. Vem conversar. Vem. Ah, isso é? Então, espera aí. Eu venci. Você que pensa. Oh, Susana. Cala a boca. Trabalha com isso. Ei, Charlie. Eu pensei que você estava morto ou então que estava na prisão. Mas agora eu tenho uma grande ideia. Guarda para você. E eu sei como ganhar uma fortuna. Charlie, você está me ouvindo? Estou. Uma fortuna, amigo. Das grandes. Eu tenho tudo planejado. Nós vamos ser parceiros. Nós ficaremos ricos. Pode ter certeza, Charlie. Cala a boca. Olha com a sua mira e as ideias que eu tenho. Eu já pensei em tudo. Sabe, Charlie? Ei, Charlie. Aonde é que você vai? Ei. Quer me ouvir, parceiro? Me ouve você, idiota. Um de nós vai para o oeste e outro para o leste. Entendeu? Entendi. Vai para o inferno. Posso encontrar quatro parceiros como você. Cinco. Seis. Sete. Senhores, obrigado. Façam suas apostas. Mas não é possível. Eu aposto. Pronto. Eu não acredito. Sete. Senhores, eu ganhei novamente. Vamos. Joga logo. Mais alguém? Sete. Ele está fugindo. Vamos pegar. Pegue esse trafado. E vai. Pegue esse trafado. E vai. E vai. E vai. E vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu? Aqui no meu hotel. Vá embora. Nos vemos em breve. Venfre! 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 Chegamos à estação, peguem suas malas. Quem vai descer? Oi. Ajuda a descer. Nos vemos por aí. Vamos partir! Vamos! Vamos! Está bom! Está pronto? Você vai para o oeste e eu para o leste, entendeu? Espere! Adeus, idiota! Não! 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 Esta é a maior atração de todo o território! Vocês não vão querer perder a beira das novidades! Atrações para todos! Pura diversão! Traga uma família! Pronto? Acerta, louro! Acerta aí! O que é isso, moço? Duas notinhas! Não! Notinha! Se não for fozinha, não vai receber nada, mocinha! É, já chega! Foi um prazer, meus amigos! Whisky! Uma cerveja! Sem sorte, hein? Estava olhando. Fala de sorte! Estava com o fora! Ele veio com flecha! É o que você pensa! Vem comigo! Vem! Anda! Ei, pessoal! Tem gente! Eu ainda não acabei! Presta atenção! Eu paguei pra ficar aqui! Vocês não podem entrar! Não podem! Pode demorar o tempo que quiser! Eu vou demorar uma hora! Aquele homem é um trapaceiro! É um pirata! Espere aí! Olha o que você está dizendo! Ele está trapaceando com baralho! Eu vou até lá! Espere um pouco! Vai com calma! Você pode perder a cabeça, rapaz! É, pode ser! Ainda tem dinheiro aí? Uns 500 ainda! Pode me emprestar um instante? É só um instante! Nós vamos dividir os lucros... Depois de recuperar o que perdeu! Ok? O que você me diz? Se ele está trapaceando, eu pago você! Aceita o trato, então? Pode ser! Então! Vá em frente! Mas é melhor ganhar, hein? Não se preocupe! Ganhe! Não é muito, mas dá para pagar o papel higiênico! Escutem! Vocês se importam se alguém ficar do meu zero, hein? Certo? Não! Desculpe! Você está com medo? Você está com medo? Está achando isso, não é? Se é assim, vamos começar! Você dá! Para viver, é? Não! Não! Entendo! Eu sou do que jogar? Todo mundo quer uma vantagem. Pergunte a quem colocou isso aí. Dá. Corta. Obrigado. Mesa. Eu peço. Aposta. Sim. Duzentos e cuba. Vocês ficaram maluco. Opa. Estou fora. Cartas? Uma. De cima. É claro. Três. Duzentos. Eu dou. Duzentos. 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 O que vai fazer? Duzentos. 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 Eu tenho um ase. Eu também. Não. Eles têm um par de ases. Duzentos. Meu Deus. O canal tem três ases. Esse baralho tem seis ases. É. Três caras. Esse baralho é incrível. Só falta o canal abrir um quarto ase. Duzentos. Duzentos. O que você fez? Abra aí. Duzentos. 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 Eu tenho os quatro ases. Duzentos. Duzentos. Duzentos... Não é minha uma Baceta... Não podem ver! Duzentos! Não! 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 Quer saber de uma coisa, Tiago? O quê? É melhor andar fora daqui. Vem. Vem. Estamos chegando? Você vai fazer o seguinte. Vai sair do Oeste. Eu vou para o lado contrário. Sabe o que eu acho? Você não passa de um vagabundo? Um vagabundo de segunda que não vale nada. É mesmo, é? É só isso, amigo. Eu acho melhor ser um vagabundo de segunda do que um esperto com uma bala na cabeça. O que é isso? Viajamos juntos nos últimos quatrocentos quilômetros. E ainda estamos muito longe de San Diego. Não há problema em nos conhecermos melhor. Não acha? Não quer tomar uma cerveja comigo antes de partirmos? Hã? Tem uma coisa para lhe dizer. O quê? Tenha mais cuidado. Está chamando a atenção. Pode ser a qualquer segundo. É uma questão de vida ou morte. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos logo. Entra. Não. Eu que... Ai, ai, ai. Não. Vem cá. Volta aqui. Volta aqui. Eu prefiro me arriscar. Não. Eu só estou tentando ajudar. Eu não estou tentando ajudar. Um bom dia, não? Não é? Se não me perturbessem tanto. Eu não me mordo. Ah, pode não me morder. Mas foi mordido. E por uma coisa bem ruim. É só disfarce. Meus parabéns, é perfeito. Exatamente igual a um vagabundo brigão que nunca teve sorte. Pode ser verdade, dona. Mas eu tenho a sensação estranha de que já nos conhecemos. Infelizmente, tem razão. Foi cônjuge de paz. Eu disse sim. É. E você não disse nada. E quando eu me virei, estava saindo correndo da igreja. Ainda está furiosa comigo, não é? Claro que não. Atualmente, eu me considero com muita sorte. Acho que tem razão. Sabe, você não mudou nada. E nem você, Ben. Eu só estava fazendo um elogio. Sem dúvida. E você? O que está fazendo agora? O mesmo de sempre. Esqueceu? Sou prostituta. A mulher de coragem. Sem medo de homens ou de armas. Isso é verdade. Não é, Ben? Não vamos começar de novo. Claro. Sempre foi assim. Você não notou que eu nem perguntei o que está fazendo? Não precisei. Eu sei. Está fugindo, Ben. Será que está atrás de alguma coisa muito importante. Dinheiro. Glória. Sucesso. Nem você mesmo sabe. Não percebe que só está tentando fugir. Sarah, você não entende o que eu quero. Nem tentou entender. É como uma nota promissória que diz... Ben Bellows tem o direito de ser livre, rico e feliz. Tenho que encontrar a minha chance. Conquistar o que deve ser meu. Você pode descobrir que o que merece é aquela capa preta que todos encontram depois de algum tempo. Prefiro me arriscar. Chegamos. Prepare-se para descer. E então? Você vai viajar também? Bom, eu... Eu... Eu iria, mas... Eu tento. Será que poderia... Poderia me ajudar? Escuta, Ben. Eu tenho 200 dólares e não preciso. Talvez eu possa aproveitar. Você é um anjo, Sarah. Mas não julgue um livro só pela capa. Porque... Segundo você, a única coisa que eu não preciso... É dinheiro. Está bem. Vamos, já vamos partir. Vamos, vamos. Vamos embora. Vamos partir. Vamos. Sarah. Pode esperar. Um dia... Um dia... Eu vou parar na frente da sua casa... Com dez cavalos... E com muito dinheiro. E uma poção de vestidos... E muitos metros de seda... Para fazer quantos vestidos você quiser. E muitas flores. Sarah. Você vai esperar por mim, não vai? Uma boa tarde... Não vai para mim. Uma boa tarde... Uma boa tarde... Ela, ela... Não vai para mim... A CIDADE NO BRASIL Não entendo. Estamos indo para o sul? Isso é meu problema, a não ser que queira arrumar encrenca. Venha, vamos entrar. Estamos precisando de mais gente aqui. Estão mesmo? No que você está pensando, Charlie? Isso é meu problema. Você está procurando encrenca? Não, parceiro. Não? A diligência! Cadê? Cadê? Cadê a diligência? Cadê? Onde está? A diligência! Cadê? Cadê a diligência? Está vendo aquela nuvem de poeira? É a diligência. É só seguir aquela nuvem. Muito obrigado. Red Rock. Me esperes! Fora! Me esperes! Red Rock. Vamos! É, tem tempo pra uma cerveja? Chegamos na hora, hein? Dois minutos de descanso. O Banco Nacional. Vamos tomar um bebê. Eu pago um whisky. Uma cerveja. É, mas você só serve pra isso mesmo. Mal temos dinheiro pra armar um golpe. Ora, se pode roubar alguma coisa. É, então vamos pra cadeia. O que mais podemos fazer com esse bando aqui? Eu tenho palpite que isso aqui vai ser péssimo. Prepare-se para qualquer coisa agora, hein? Ah, você não sabe de nada. Eu vou pensar em alguma coisa. Você vai ver. Eu acho bom mesmo. Eu enfio uma bala na sua cabeça, ouviu? Onde é que você vai? Eu só vou olhar naquela loja de armas ali. É só olhar. Vou olhar na sua cabeça. Vem, Sr. Peixe. Vem, Sr. Peixe. Oi. Um bom dia. Não, não, não. Você vai beber ou vai ficar só olhando? E então? O Luísque! O que foi? O cano. Com defeito. Impossível. Deixe-me ver. Está vendo direito? Perfeitamente. Até estou vendo a mala aí dentro. Pois continue olhando para ela sem piscar. Bem devagar, se não quiser que ela pare dentro do seu olho. Aperto. Fechado. O dia de hoje está tão calmo, não é? É, muito calmo mesmo. Não se mexa! Não se mexa! Parado aí! Quieto! Levante as mãos. De costas para a parede. Você aí. Venha para cá. Coloque o dinheiro na sacola. Você ajuda ele. Vem para cá. Você também. Rápido com isso. Charlie! 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 O que foi? Eu roubei o banco. O ladrão! Ele roubou o banco! Ele roubou o banco! Segura! Segura você! Olha! Onde está tudo? O que é que está tudo? Apenas uma! Apenas uma! Em energia! Você vai ficar do lado. Apenas uma! Ha! Ha! Tirem as mãos de mim! Tirem as mãos! Quero um grupo agora comigo! Eles levaram o nosso dinheiro. Eu fui citar aqui depois. Agora, sigam-me! Vamos! Era a única chance que eu tinha. Se eu tivesse dito para você que ia roubar um banco, eu já imaginava o que você ia me dizer. É que você é maluco. Isso mesmo! Por isso, eu quis fazer uma surpresa. Deu tudo certo, Tiago. Tudo certo! Ficou jogada em dois minutos. Você me tornou um bandido. Foi isso? Para de reclamar. Espera só até contar o que eu coloquei nessa sacola. É tudo seu também, parceiro? Ha! Vendo! Acabou de contar? Acabei. Mais de três? Mais de vinte. Mais de vinte mil? Não! Vinte, homem! Hã? Não vamos conseguir, Charlie! Que bem! Não! Não deixe ele se aproximar, hein? Ei, Jerry! Você! Ei! 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 O que é isso? O que está fazendo? Continua! Continua! É o meu dinheiro! Era o único jeito de fazer eles pararem. Boa ideia, hein? Da próxima vez que tiveram uma ideia, você me avisa primeiro. Isso vale para você também, principalmente quando roubaram um banco. Ah! 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 Tchau, tchau. A verdade é que você ficou apavorado. Parecia que toda a cavalaria americana estava atrás de nós. Ficou nervoso, hein? Você ficaria muito mais se pegassem a gente. Agora sai daí. É a minha vez. Anda. Você está lavando a roupa primeiro, hein? Você que é um imundo. Lavou a cirula primeiro? Sempre lavo. Até parece. Olá. Ei, olha. Ah, meu Deus. Fica quietinho aí, rapaz. Cadê o seu amiguinho? Dê uma olhada por aí. Ele não pode estar longe. E você vai me contar tudo agora. Calma, calma. O que você está fazendo? Você é tão rápido. Não espera nem eu me preparar. Estou de luto pelo meu marido. É. Já vai embora? Esse é o falecido, né? Por isso que ele morreu. Levanta. Levanta a paz. Ele é uma boa pessoa, mas quando usa isso, eu não quero nem ver. Tudo bem, vagabundo. Agora pare. Onde está o seu amigo? Eu vou acabar com você. Sou eu quem manda aqui e não gosto do que está fazendo. Não se esqueça do que eles fizeram. Eles assaltaram a minha cidade. Tudo bem, rapaz. Acho melhor dizer onde escondeu o dinheiro. Que dinheiro? Não venha bancar os pertinho. Os 25 mil que roubaram. Onde está? Nós não ficamos... Onde esconderam? Por isso, não estão tendo todo esse trabalho. Acha que o dinheiro não fala, não é? Acha isso, não é? O que está falando? Nada. Só que o xerife e seus colegas sabem onde estão os 25 mil. Eles sabem. Que pena que o seu amigo não está aqui para lhe fazer companhia, rapaz. É uma pena. Ele sempre fica longe quando há enforcamentos. Não se preocupe, vou pegá-lo também. Claro que vai, mas vai ter muito trabalho. Muito trabalho com ele. Faça o seu dever. Estardo. Cidadãos responsáveis. Muito responsáveis. Especialmente. Amor! Mas eu vou pegá-lo e matá-lo como um verme. Ai, ai. É um deserto horrível. Este lugar é quente como um inferno. O dia está maravilhoso, irmão. Não abra o seu coração para ver um dia tão lindo. Tem que praticar o que prega. João 2, capítulo 2. Irmão, Charlie, o que perturba você, Charlie? Abra o seu coração para mim. Eu queria arrebentar a sua cabeça para ver o que tem dentro. Agora eu sou um bandido. Somos dois bandidos baratos. Roubar um banco não era o suficiente. Tinha que matar um xerife. Mas o dinheiro foi devolvido. Mas tem uma defesa. Nunca vamos provar isso. Tudo que sabem sobre a gente é que somos dois bandidos perversos. Sabe o que eu acho? Faz parte do seu destino. Obrigado, idiota. Já que acham que somos bandidos, então vamos aproveitar isso. Segundo o seu testemunho, um chamado Charlie, de cabelos escuros, usando barba, com quase um metro e noventa. O outro, de nome desconhecido, cabelos castanhos claros, um metro e oitenta de altura, matou um xerife local sem motivos aparentes. Sua descrição é muito boa. Eu vou registrar isso. Eu não acredito. O que foi, James? Eu vou falar com a agência Pickerton sobre esse caso. Um assalto a banco, um xerife morto, um padre atacado. Nenhuma semana estes dois homens fizeram de palhaço o poder econômico e executivo deste território. E não creio que acharam que é tão fácil de agora em diante. Banco de Louisiana e México. Chegando agora, não é? Sim, senhor. Dez minutos atrasado novamente e hoje? Sim, senhor. Faz alguma ideia de onde está? O que é isso aqui? Sim, senhor. Negócios, Smith. Agora vá para a sua mesa. Vá trabalhar, rapaz. Vá para a sua mesa agora. Sim, senhor. Esta é a última vez, Smith. Estou avisando. Você deveria estar com os créditos prontos, Smith. Já foram alterados. Como assim? Eu trabalhei a noite toda. Eu não vou tolerar mais nenhum atraso. Ouviu bem, Smith? Ouviu bem? Sim, senhor. Bom dia, Reverendo. Sim. Bom dia, filho. O que posso fazer pelo senhor? Bom, eu... Eu trabalho apenas para a igreja. E eu vim pelo... Financiamento. Financiamento? Smith. Quantas vezes eu já disse que você não cuida dessas coisas? Pode nos dar licença, por favor, Smith. Do que precisa, Reverendo? Trinta mil. Ah, não é muito dinheiro. Mas, naturalmente, imagino que possa nos dar alguma garantia para isso. É claro. Eu acho que não sabem o que está acontecendo. Isso aqui é um assalto. Tenha coragem e abra o cofre. E nos dê o dinheiro. Ou então... Eu não. Matem-me se quiserem. Se é assim que prefere. Eu vou... Eu vou pegar a chave. Está enganado, senhor. Aí o senhor guarda a arma. A chave fica aqui. Um momento. O rapaz é um... É um bom homem. O nosso gerente é um pouco esquecido. Pegue tudo. Depressa. Fique de olho na porta. Tudo bem, rapaz. Coloque tudo aí. Sim, senhor. Vamos, vamos. Sim, senhor. Smith. Você está despedido. Obrigado, senhor. Smith. Está contratado. Obrigado, reverendo. É louco. Quanto vai querer? 20 por semana. O salário normal de um banco. Fechado. Vamos, reverendo. Smith. Smith. Não pode fazer isso. Desculpe, senhor. Tem razão. Estava saindo sem me despedir. Espere. Espere por mim. Não me deixem. Vamos, pegue-se o cavalo. Mas não é meu cavalo. Eu não... Ora, quem diga para isso? Eu não sei voltar. Você tem muito o que aprender. Vamos embora. Vamos. Assaltar um banco. Espere por mim. Espere por mim. Espere por mim. Vamos. Espere. Espere. Cuidado aí. Espere por mim. Espere por mim. Bem-vindos a San Diego. Eu sei que vão pegá-los. Eram negros como o carvão, igual ao seu olho. O reverendo era um homem louro. O mais alto tinha um olhar terrível. Eram dois homens maus e desprezíveis, e pareciam dois assassinos. Seria este homem? Olhe com cuidado. Sim, há uma certa semelhança. Então mande isso para as outras cidades. Para dele o desconhecido, cinco mil dólares de recompensa. Vivos ou mortos. Vai causar muitos problemas com isso, senhor. É exatamente o que eu quero. Sei que quero pegar muito estes dois. Mas também pode trazer muitas pessoas perigosas para esta cidade. O importante é que estejam entre eles. Juntando mais três por cento vai dar uma boa pontinha. Tirei a minha parte. Aqui está a sua. O que está dizendo? Por acaso está reclamando da sua parte? Só pode estar brincando. Eu nunca tive tanto dinheiro. Olha, eu sou um homem rico. Era o dinheiro dos outros. É. Isso me faz sofrer. Sofrer? Naturalmente. Quando tira dinheiro de um banco, ele fica velho. Não recebe juros com ele parado. Não está rendendo. Do que está falando? Tem alguma ideia dos juros que poderiam receber com um depósito assim? Você está querendo depositar outra vez no banco? Mas é claro. Você é maluco mesmo, hein? Esquece, Smith. Este dinheiro já tem destino. Temos que gastar tudo. Só isso. Está lendo os meus pensamentos. Particular. Precisamos de armas para começar. E temos que parecer respeitáveis. Temos que comprar uma casa. Já que não temos família, temos que ter um lugar para viver, não é? Mais alguma coisa que precisamos, Mr. Lee? É. Amanhã de manhã. Estamos perdendo muito tempo. O que você acha disso? Deve ser daqui. Esse parece mal, Charlie. Tem razão. Parecem bem perversos. Você está com arma. Você está com arma. Você errou? Não achei engraçado. Não tem razão. Cinco mil de recompensas procuradas por assassinato e assalto. Estão muito semelhantes, não acha? Estão muito semelhantes. Estão muito semelhantes. Estão muito semelhantes. Estão muito semelhantes. Kurt Van Nielsen. Procurado. Já que nos apresentamos e mostramos nossas credenciais, podemos agora ficar juntos. Não somos um banco de assassinos, não é, Charlie? É. Nós somos os maiores trapaceiros que já conheceram. O que é que você acha? O que é que você acha? O que é que tem uma tequila? Não, obrigado. Eu não bebo. Você não bebe tequila, Rato? Ele só bebe água. Água? Ele quer beber água. A CIDADE NO BRASIL 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 Bobagem. Mas nada mal. Ainda não viu nada. O que me disse, Charlie? Se der tudo errado, poderemos entrar para o circo, não é? Façam suas apostas. Façam suas apostas. A roleta vai girar. Façam suas apostas. Fim das apostas. Fim das apostas, senhor. Eu avisei. Fim das apostas. 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 O que está fazendo? O meu amigo é um pouco nervoso. Infelizmente, ele nem sabe o que significa um zero. O zero é para casa, senhor. Ah, para casa. Olhe isso. Não se mexam. Vocês ficaram. O homem disse para não se mexerem. De pé e não se mexam. E mantenham a mão para cima. Vamos, vamos. Você. Não ouviu o que eu disse? Eu sou o caixa. Mãos para o alto agora. Mais alto. Não é que ele acertou mesmo. Quem derrubar uma vela, ganha um buraco na cabeça. Silêncio. Capitão, o ouro é seu. O relógio é para um general. Ouro puro. Não há nenhum general aqui. Também não tem capitão aqui. Vamos embora, capitão. A banca faliu. Ninguém aposta mais. Eles se juntaram ao corte. Estranho. Pensei que os dois fossem mais inteligentes. O que quer dizer? A vantagem era toda deles. Não sabíamos seus nomes. Nem tínhamos retratos deles. Mas agora... Agora se juntaram a três bandidos bem conhecidos. Os nomes deles constam de todas as listas deste estado. Será que perceberam a confusão em que se meteram? Deixa eu conferir aqui. 20, 80... Certo. Está certo. É isso mesmo. As partes de vocês. Você é um especialista. São dedos ágeis. É, obrigado. Mas desta vez conte bem devagar. E cada nota na minha frente. Sim, senhor. Mas não é preciso. Devagar e na minha frente. Está entendendo bem? Sim, senhor. Sim. Ei, calma. Eu confio nele. Mas eu não. Olha... A sua opinião não vale muita coisa. O assunto está encerrado. Não. Oh Oh O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Vá! Não! Está vendo? Acho que já deu para ver quem é o chefe aqui. Sabe... Acho que está na hora de nos separarmos. Podem montar seus cavalos. Têm dez dias para se perderem daqui de uma vez por todas. E da próxima vez que virem, mais de uma hora para apanhar. Certo. Nos vemos por aí. Bom, disse tudo. Para onde vamos? Estão indo para o norte. É melhor irmos para o sul. Você fez uma coisa esperta. Não esqueça. Temos um encontro. Eu não gosto de andar em bando. Eu acho que descobrimos isso há muito tempo. É. Pobre, Ben. É um coitadinho. Mas se continuar se socializando com essa escória, vai acabar virando um defunto, entendeu? Você tem medo de se machucar? Eu não entendi o que você está querendo dizer. Eu vou explicar. Eu quase morri lutando com aqueles dois caras. E você não me ajudou porque estava morrendo de medo. E você não me ajudou porque estava morrendo de medo. Bom, eu achei que podia se virar sozinho. Sim, eu sei. Idiota. E você não me ajudou porque estava morrendo de medo. Eu vou comer para Santa Fe. Me a ride, we're riding blind. Going down the county line. Let it rain or let it pour. I can hear the people say. Play a song. It won't take long like a natural ragtime band. Big lake eyes. She can't get high. Por que você está fazendo isso, Tiago? Sabe, Mendo, eu não posso dizer que tenho tanta experiência quanto você, mas quando você é o chefe, tem que conhecer todas as regras. Por exemplo, primeiro, quando é o chefe, tem que cuidar bem da sua arma. Obrigado. Agora me dá. Regra número dois. Se quer ser o chefe, não dê as costas ao inimigo. Você ignorou isso. Eu pensei que fosse amigo. Não deveria ter amigos. Chefe de verdade não pode confiar em ninguém, principalmente quando tem dinheiro envolvido. É um covarde. É isso que é. E você é um idiota. Espero que tenha aprendido a lição. Porque de agora em diante vai ter que fazer tudo sozinho. É o que um covarde diz. Quer lutar contra eles? Vá para Silvertown. Certo, Tiago. Parado aí. Mais uma coisa. Tem que saber se alguém mexeu no seu equipamento. Outra regra para ser um chefe. Outra regra para ser um chefe. Essa também é outra lição. Ah! Miserável. Traidor. Egoísta. O senhor esteja com você. Poderia trocar para mim? Pois não. Está aqui, senhor. A paz esteja com você. Amém. Eles estão por toda a cidade. Vamos ter problemas para entrar na cidade. Nem pensar no banco. Vamos ficar quietos por um tempo. Não podemos fazer isso. Ainda temos 50 mil do nosso último trabalho. Não podemos viver com isso para sempre. Vem à torna. Se a gente colocar esses 50 mil no banco com a taxa de 3%, vai ser ótimo. Eu sei. 3%. Olha, nós temos um gêmeo aqui. Espera que a gente concorde com isso? Não. Mas vamos adiar esse trabalhinho. Estamos esperando nas grandes cidades, as mais importantes. E se roubarmos os bancos menores nas cidades pequenas... Não é o lugar onde tem muito dinheiro nos cofres, não é? Mas é dinheiro e, além disso, não é arriscado. Se é o melhor que pode fazer, não conte comigo. Que bando de idiotas. Os depósitos federais são sempre em bancos que estão nas cidades pequenas. Nós podemos pegar meio milhão. Ah... Tem um... Um lugar que... Que dizem que é muito bom. Silver Town. E por que Silver Town? Porque é uma cidade que é uma droga. Silver Town mesmo. É a cidade mais horrorosa que já criaram por aqui. Os agentes federais sabem o que estão fazendo. Botam o dinheiro onde ninguém vai procurar. Um lugar miserável onde ninguém quer morar. Ou então... Os que estão lá estão com medo ou são muito burros para sair de lá. A prata acabou. E a mina foi fechada. Mas o pessoal ficou em Silver Town. Sem fazer nada lá. Xerife, chegaram os forasteiros. E eu, com isso, devem estar perdidos na cidade. Anda, joga logo. O que os amigos vão beber? Espere aí. É preciso fazer uma limpeza. Parece um chiqueiro. Assombrou? Eu bebo. Eu lavo os copos aqui. Queremos um uísque. Se puder nos servir, ficaremos agradecidos. Então, você veio para Silver Town? É. Acho que podemos vir uma segunda vez. Embora não seja exatamente o grande hotel. Não posso dizer isso. Mas a riqueza daqui se esgotou, se entende o que quero dizer. Não temos muito conforto, mas se não ligar só para isso... Não é o que eu estou querendo. É que tem muita gente estranha andando por aqui. Eu... Não ando armado. Ouviu essa? Ele disse que iria voltar. Eu não me importo. Essa cidade está acabada mesmo. Joga, joga, joga. Joga logo, a sua vez. Se está querendo um bom rifle, posso conseguir um para você. Tem uma boa loja do outro lado da rua, ao lado do banco. Ao lado do banco? O único de Silver Town. Que bom. Que horas abre? Sei que fecha às três horas e um ponto. Puxa um relógio que toca música. É. Puro ouro também. Minha nossa. Pertencia a um amigo. Deus sabe onde ele está agora. Quanto eu devo? Um dólar. Fique com o troco. Meu Deus, ele tem uma mala cheia de dinheiro. Não vai me dizer que não estou ficando maluco. O que eu posso fazer? Vou sair do jogo para ver a mala. Joga logo. Toma um dólar. Não. 20 dólares. Eu ganhei. Eu ganhei. Uns ganham e outros perdem. Não posso fazer nada. Palhaço. Com os cumprimentos da casa. 52 mil e 300 dólares. Diz-se que quer depositar tudo isto aqui. Bom, aqui é um banco, não é? Ah, claro. Geralmente não recebemos tanto... O seu cofre é seguro, não é? Mas é claro, senhor. É o famoso modelo de 86, aprovado pela Sociedade Comerci... Pela Sociedade Comercial. Eu vou pegar seu recibo. Eu vou me sentir melhor quando o senhor me der o recibo. Em Nova Iorque, São Francisco, qualquer cidade... Mesmo quando estiver viajando. Parece bem eficiente. Também acho. Eu colocarei o dinheiro. Nas minhas mãos. As minhas mãos. O plano do nosso chefe foi realmente perfeito, não é, rapazes? Só teve uma falha. Trasidor! Smith! Estão fugindo! Espere! Mas eles vão fugir. Só tem uma bala nesse rifle. Calha! O dinheiro! O dinheiro! Vamos pegar! O dinheiro! Eu vou pegar! Olhe! Cerca! Eles estão atirando. Você tem que ir ao lado! Eu? Espera aí. Vou botar minha estrela e vou fazer o meu trabalho. Eu não sou xerife há muito tempo. Xerife, xerife, xerife. Mas eu estou muito bêbado para botar uma estrela. Vai você, pedra. Anda logo. Saúde. Talvez a gente possa mandar um telegrama, não é? Ben! Onde está você? Ben! Onde está você? Ben! Onde está você? Ben! Onde está você? Smith! Ainda bem que não morreu. Eles não fugiram, não é? Não. Eles não vão fugir. Ainda estão lá fora. E não vão a lugar nenhum. Eu queria ajudar você. Você já... Já me ajudou. Poderia ser eu. Não. Não. Foi bobagem minha. Eu só queria... Depositar... Ter uma família... E viver dos meus juros. Os três por cento. Não deixe eles fugirem. Não deixe. Correio. Eu nunca ouvi falar. Onde está isso? Bem aqui, senhor. Uns 50 quilômetros. Era uma cidade de mineração. Agora é uma cidade fantasma. Vamos levar umas duas horas até lá. Reúna os homens. Vamos partir agora mesmo. Em frente! Edição. Oh, Jean. Adivinha só! Eu consegui enviar uma mensagem. O xerife vai ficar aqui em duas horas. He, 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 he. He, 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 he. He, 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 he. O dinheiro, 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 o dinheiro. Nós podemos acabar com todos eles, eu sei. Cala a boca. Presta atenção, em duas horas o xerife vai estar aqui. Agora já está com o seu dinheiro. Por que não vai embora daqui? Porque mataram 3%. Ele era nosso amigo. Imagina que não liga pra isso. Por que não vai embora, Charlie? De uma vez por todas. Eu só não arrebento você agora. Porque ia fazer barulho demais, acabariam ouvindo. Vai embora, vai morrer lá fora. Com esse seu cérebro vazio, é o que você merece mesmo. Eu nãoAY. Você tem razão sobre tudo. Eu sei. Mas se ficar comigo... Se ficar comigo, ainda podemos conseguir. Eu só fiquei meio nervoso, foi porque mataram 3% daquele jeito. Você entende? Não entende, Charlie? Claro. Ei, Charlie, você sempre foi muito bom em resolver as coisas. Eu acho que vai poder resolver isso também. Vai embora, Charlie. Ainda tem tempo. Anda, vai. Mas eu vou até o final. Não importa o quanto custe. Está certo, Bianca. Adeus. O que é isso, vencedor? Eu falo sério, vou conseguir. Adeus. Eu... Ei, Cataluña! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Aqui, Carlos! Vamos! Idiota! Vira! Carlos! Vamos! 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 Ah! 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 Oh... Osota! Não, não, não! Ei, Kurt! Eu já cansei disso, Kurt! Está ouvindo? O que você quer? Em duas horas, um grupo com o xerife vai chegar aqui como um bando de lobos famintos. E daí? Que tal se nós chegássemos a um acordo, hein? Só sobramos nós dois. Você tem o cavalo e eu o dinheiro! Dá uma trégua! Já esperava por isso, Ben? Por quê? Porque você não tem mais balas. Ben, estou esperando uma resposta. Ouviu minha resposta bem claro? Então vamos, Ben. Você pega o cavalo e eu o dinheiro. Vamos, Ben. Que cara de mal, hein? Por que não soltamos as armas? Vamos logo com isso. Meu amigo, Charles, sempre disse que você tinha o veneno de uma cascavel. Mal como nunca. Mas eu sempre dizia que você não era tão mal assim. Você é só um verbo. Um covarde. Um cara que pode atirar na gente pelas costas. Mas ele também estava errado nisso, não estava, Kurt? Um covarde. O xerife está chegando! Eles estão chegando! Um monte de gente está chegando! Eu consegui! Eu consegui! Vamos recebê-los! Vamos! Vamos! Fui eu que avisei vocês! Eu! Fui eu! Eu, Harry Hilbert! Fui eu! Fui eu! Fui eu! Rápido, por aqui! Rápido, está aqui. Não, não, não! Vamos lá. Eu sei o que estou fazendo! É o que faz. Eu conheço esse lugar com a forma da minha mão. É até bonito, não é? Sim, é muito espalhoso. Para com isso. Fugimos deles, não foi? Acho que conseguimos, Charlie. O que acha? Estamos no meio do deserto, mas é bom para um rato como você. Não exagere. É só um pouco seco. Mais uns 100 quilômetros e a gente consegue sair daqui. Nada mais. Temos 50 mil e mais 50 mil se trocarmos... É claro. Aquele recebo. Estamos perdendo tempo, ficando deitados aqui. Vamos embora. Vamos lá. Nunca vamos sair daqui. O que está falando? Eu sempre consigo que eu quero. Vamos embora. Vamos lá. Cala a boca. Vamos lá. Charlie! Charlie! Charlie, chega aqui! É a diligência, Charlie! Ei! Aqui! Ei! Tiago, estamos salvos! Vamos, Tiago! Espere! 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 Para! A minha mala! Foi sua ideia, não é? Não. Está tudo certo. O que você acha? Claro. Ah, Charlie. Você está zangado comigo, não é? Não é? Claro. Claro que eu estou. Eu sou tão legal, Charlie. Eu sou legal, não é? Idiota. Charlie. Charlie. Levanta, idiota! Tenha calma, Charlie. Vai dar certo. Vai dar certo na próxima vez. Eu falo sério. Claro. Escuta, eu tenho um plano perfeito agora. Vai ser fantástico. Olhe aqui. Se a gente chegar na próxima cidade, eu garanto pra você que vai dar certo. Fala essa boca, idiota. Ah, o que é isso, Charlie? Você é meu amigão. Não faz assim. Tchau. 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 Tchau.